Olá pessoal, Feliz Natal para quem estiver assistindo esta resenha no Natal e Feliz Ano Novo para quem for assistir esta resenha perto do Ano Novo. Desta vez nós vamos resenhar um especial de Natal do Chaves, que no caso é o episódio Feliz Ano Novo de 1976. Deixando bem claro o que é de 1976, porque podem existir outras versões. Eu não consegui achar, mas conhecendo o Chespirito e depois que ele teve o programa dele, ele provavelmente deve ter feito remakes. Este é um episódio bem interessante, o episódio começa de dia, mas a maior parte deles se passa de noite e isso é algo muito diferente para quem está acostumado a assistir Chaves, porque nós estamos acostumados a ver muitos personagens interagindo de dia e de noite realmente não vemos muito eles aparecendo. Agora de cabeça eu só lembro de 3 outros episódios onde eles aparecem na vila de noite. Algo muito interessante a se falar também é que esse episódio parece que teve mais dinheiro na produção, porque nós temos um cenário exclusivo para uma das 3 músicas que aparecem neste episódio, que é bem feita essa primeira música, eles mostram close-ups dos brinquedos e eu posso dizer que foi boa. Uma daquelas músicas que você pode ouvir no Natal sem saber o contexto e mesmo assim gostar. E isso é outra coisa do episódio, ele tem 3 músicas no total, talvez você poderia considerar ele um musical, talvez, mas essas músicas também tem um ponto negativo e isso tem a ver com a história, então eu já vou falando. O episódio começa com a Chiquinha com a boneca dela indo mostrar para o Kiko e o Kiko com vários brinquedos e ele ainda diz que tem mais brinquedos dentro da casa dele. Os Chaves aparecem com apenas aquele brinquedo de mão dele e o Nhonho não aparece com nenhum brinquedo, mas ele já fala que vai pedir para o pai comprar e nós sabemos que o Nhonho é um garoto rico. Depois de algumas gags que a gente espera de Chaves, vem aquele videoclipe que eu comentei e daí no final do videoclipe nós vemos o Chaves pegando o brinquedo dele e brincando com ele, o que pode ser uma crítica social ao fato do Chaves ser pobre. Ele imagina brincar com os brinquedos mais famosos, mas ele, na realidade, fica com o que tem e brinca com aquilo. É ainda um pouco mais emocionante depois disso, onde o Seu Madruga chega na vila e pergunta para o Chaves se ele tivesse dinheiro e ele compraria algum brinquedo, o Chaves diz não, se eu tivesse dinheiro eu compraria comida. Depois disso a gente tem mais algumas gags interessantes, momentos que a gente não esperaria como a Dona Florinda defendendo o Seu Madruga e dando um abraço nele para comemorar o Natal e Ano Novo. Só que depois disso a gente tem outra música e essa música acaba me fazendo não querer reassistir muito esse especial. É uma música cristã basicamente. Basicamente a mensagem dessa música é que você se está sentindo mal, você pode contar que Deus está lá para te ajudar. Jesus no caso que eles falam, mas a mensagem é basicamente a mesma. O maior problema que eu tenho com isso não é o fato de ser cristão. O maior problema é que o episódio não tinha nada de religião até agora. Claro, é Natal, mas várias pessoas de várias religiões comemoram o Natal sem ser pelo significado religioso, então acaba sendo não apenas forçado, mas propaganda religiosa sem motivo. Realmente uma coisa que eu acho que esse episódio não envelheceu bem. E parece que o episódio ia acabar com essa música, mas não. Depois disso, nós temos mais algumas gags. O Chaves pedindo dinheiro para o Natal, Ano Novo, Dia de Três Reis, Páscoa, aniversário dele. E o que é mais engraçado, ele também pede dinheiro para o Dia das Mães. E no final chega o Professor Girafales na vila, ele conta o dinheiro do lado dele, e depois o Professor Girafales fala para a câmera, numa quebra da quarta parede, que basicamente todos os artistas desejam um feliz Natal e Ano Novo para todos os que estão assistindo em casa. E daí começa uma música de Ano Novo, onde eles cantam um ano mais. E daí outra coisa que eu queria voltar, porque aquela música cristã parecia que era encerramento, mas tendo o Professor Girafales olhando para a câmera e quebrando a quarta parede, depois a música de Um Ano Mais, faz meio que essa música cristã parecer inútil, porque nós temos uma música que comemora o Ano Novo para todos e que deseja um feliz Ano Novo para todos os que estão assistindo, só que ao mesmo tempo antes a gente tem uma música cristã. Então, no geral, eu acho que esse é um episódio interessante de assistir, ele tem várias mudanças e coisas interessantes que a gente não vê muito no Chaves, só que ao mesmo tempo aquela música e propaganda cristã no meio do episódio, sem motivo, realmente não me agradou. Eu ainda recomendaria, mas não é do melhor do Chaves. Mas eu acho que é uma boa maneira de terminar este ano. Então, eu fui procurar, dei uma procurada rápida na Wiki, as duas músicas que começam e terminam o episódio são de um especial de Natal de 1973. Eu só não achei nenhuma evidência que essa Ouça Bem, Escute Bem seja de outro lugar. Então, me parece que esse foi meio que um remake, foi de novo ele pegando um ou dois roteiros e reestruturando, costurando coisas para fazer um especial. Talvez naquele ano eles iam ficar com pouco tempo de exibição ou a exibição seria depois do Natal e antes do Ano Novo e por isso acharam que era melhor fazer um especial de Natal e Ano Novo junto? Não sei. Quanto ao proselitismo, eu falei bastante disso no meu ponto. Então, deixa eu aproveitar para dar outro exemplo aqui. Porque, infelizmente, o Bolanhos é infame, porque não tinha fama. Piadas estúpidas. Porque ele faz isso. Quando ele tem alguma coisa moral, que ele quer dizer isso daqui tem que ser passado direto e sem alterações, ele acaba quebrando a sua história para fazer esses pontos. Um exemplo que pode se dar no Chapolin é que tem um episódio em que um cara é dono de casa, a mulher é que trabalha e ele era doutor e aí decidiu que não quer mais ser doutor. Ou a Chapolin faz uma cara de como diabos isso é possível? Como você não é o ganha-pão dessa casa? E o final do episódio é ele decidindo voltar a trabalhar e aí tudo está bem. E aí aparece a mulher já vestida de uma forma como se ela fosse uma pessoa de limpeza mesmo. Uma empregada doméstica porque agora ela vai ficar em casa porque o marido trabalha. Como se a mulher não pudesse trabalhar se o marido trabalha? Entende? Eu sei que naquela época essas questões ainda estavam sendo discutidas muito mais, mas eu tenho certeza que se ela consegue trabalho quando ele não está trabalhando, ela poderia mantê-lo. Então é, ele era muito proselitista e também na questão religiosa. Uma coisa você falou sobre ser um musical, naquela época não tinha nem necessariamente esse tipo de coisa. Era só, ei, esse é um especial, então podemos usar uma música. Tanto que tem o dia das crianças e é aqui, o dia das crianças é aqui no SBT, qualquer coisa assim. Era só uma prática muito comum, mas eu também notei que essas músicas têm um tom, têm um tipo de produção muito mais próximo do que a gente vê hoje em dia, em que a produção é melhor do que se os atores só não tivessem direção nenhuma, mas é inferior a uma coisa super profissional. É engraçado dizer isso porque se você viu um outro programa que é musical mesmo, você provavelmente vai ter uma dessas duas situações, ou a música é muito boa, muito bem produzida, quem está cantando é cantor, ou, mais frequentemente, tentam empurrar essa ideia de que o cara não é cantor profissional, mas isso quer dizer que é mais realista. E acabam produzindo coisas ruins, músicas ruins mesmo. Eu acho que, nesse caso, por exemplo, nós não temos tanto esse problema, porque não é uma coisa tão mal produzida. Como eu disse no meu ponto, teve uma redublagem desse episódio, essa é a dublagem de 2005, se não me engano, e aí você vê coisas como o professor Girafalho está extremamente alto por algum motivo. Tem algumas coisas ali na música das crianças que a rima está saindo do esquema de rima, está ficando mais longo. E não tinha isso na dublagem original, até onde eu me lembro. Eu cheguei a mencionar, a dublagem original era mil vezes melhor do que essa, não porque tinha cantores melhores ou alguma coisa assim, mas porque não estava só traduzindo de qualquer jeito, enquanto essa meio que parece que está. Eu não considerei a questão da crítica social, porque Chaves faz isso bastante. Volta e meia tem alguma coisa e tal, você, ah, é porque eu não tenho o que comer. E aí todo mundo engole seco, talvez o seu Madruga, ou a dona Florinda, o professor Girafalho, quem estiver lá, ofereça um pouco de comida, e aí acabou, virou tudo normal. E esse talvez seja o único tipo de momento em que eles quebram para mudar o tom, e funciona, na minha opinião. Todos os outros, como os que nós vimos nesse episódio, parece só alguém te dando um discurso de porquê que você é ruim se você não concordar com eles. Mas é isso. Boas festas a qualquer um que esteja vindo, e não deixe de ver o meu ponto no meu canal. Um feliz 2023 para todos nós.